Você tem uma empresa que já trabalha vendendo em outro mercado e deseja trabalhar no mercado de licitações? Esse aqui é o vídeo certo pra você. Fica comigo e roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Cardoso, eu sou consultor de licitações e empresário. Eu vendo com a minha empresa para o governo, então como eu sempre costumo dizer em todos os vídeos, eu vivo o mercado de licitações na prática. Antes de a gente começar a falar sobre o tema do vídeo, eu gostaria de pedir pra que você se inscreva aqui no canal, pois isso me ajuda muito e me incentiva a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E também ative o sininho, pois toda vez que você ativa o sininho, o YouTube te notifica sempre que eu subir o vídeo aqui no canal. Então vamos lá pessoal, eu tenho uma empresa, já trabalha em outro mercado, seja ele de varejo, atacado, já presto serviço com a empresa pro mercado comum, pro mercado pra pessoa física, jurídica, particular. E eu gostaria de começar a trabalhar vendendo meu produto ou meu serviço para o governo. Como que eu faço? Eu vou deixar nesse vídeo algumas dicas que vão te ajudar a entender como que eu tenho que modular a minha empresa pra vender para o governo no mercado de licitações públicas. A primeira dica que eu dou é, saiba exatamente quais atividades a sua empresa pode exercer. Ou seja, você pode consultar lá no seu contrato social, na inscrição estadual, ou no cartão CNPJ, os quinais que a sua empresa está cadastrada. De repente tem algum quinais ali que você nem sabia que poderia utilizá-lo pra vender em órgãos públicos. Pois toda vez que um órgão público vai consultar os seus documentos, ele consulta lá na sua base de quinais se você tem a atividade condizente com aquele objeto que você participou na licitação. Caso você queira exercer alguma atividade que não está inscrita na sua base de quinais, você precisará solicitar uma alteração contratual. Uma observação, no caso de MEI, você não precisa de alteração contratual. Você pode realizar a modificação dos quinais dentro do site do gov.br. Segunda dica, conseguir atestados de capacidade técnica dos produtos que você já vendeu ou dos serviços que você já prestou. Este documento, ele é exigido em quase todas as licitações. Dificilmente você vai ver alguma licitação que não tenha em seu edital a exigência de atestado de capacidade técnica. Este atestado é um documento no qual algum cliente seu, a seu pedido, emite um documento informando que você forneceu um produto ou realizou um serviço de maneira satisfatória. Dessa forma, o órgão público, ele vai saber se você já tem experiência na venda daquele produto ou na prestação daquele serviço. Uma observação importante, pessoal. O atestado de capacidade técnica emitido pelo seu cliente tem que ser referente a algum serviço que você emite nota fiscal, pois o órgão público, ele se reserva no direito de solicitar uma nota fiscal caso ele não fique satisfeito com a comprovação daquele atestado que você apresentou. Um caminho muito interessante para você conseguir atestado de capacidade técnica são as dispensas de licitações. Ou seja, são aquelas compras diretas que os órgãos públicos podem fazer. Eu tenho um vídeo, pessoal, que eu vou deixar aqui no card para vocês aqui em cima sobre documentação de licitação. Eu dou uma pincelada nos documentos básicos que uma empresa precisa para começar a trabalhar com licitações. Acessa lá e dá uma conferida. Terceira dica. Mantenha os seus impostos pagos em dia. Para que você possa ser um fornecedor do governo, você precisa manter os seus tributos pontualmente pagos. Essa conferência os órgãos públicos fazem através de certidões negativas de débito. Seja ela federal, estadual, municipal, relativa a FGTS, a questões trabalhistas. E caso você tenha algum imposto em aberto, negocie a sua dívida, pois dessa forma você também poderá participar de licitações. Só que em vez de certidão negativa de débito, esse parcelamento que você vai fazer da sua dívida vai aparecer como certidão positiva com efeito de negativa. E dica número 4. Precificação diferente da praticada no mercado que a sua empresa já trabalha. Primeira observação sobre esse assunto. Diferente do mercado tradicional, você não pode repassar nenhum custo da sua operação para o cliente final, que no caso é o órgão público. O que eu quero dizer com isso? Eu me refiro a frete, a encargo tributário, a descarga de material. Você imagina, no caso, você fornecer para uma prefeitura um caminhão com sacos de cimento. Aí você chega lá com o caminhão e quem é que vai descarregar isso aí? É você que tem que arcar com a descarga deste material. O órgão público não tem nenhum compromisso desse tipo com a sua empresa. Então é muito importante que o seu valor de venda já contemple todos esses cursos. Já precisa estar tudo embutido ali. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre custos. Todos os cursos que você precisa levantar para que você possa precificar o seu produto numa licitação. Vou deixar o card aqui. Aí você vai lá e dá uma acessada. Outra observação. Grande parte das licitações são realizadas no sistema de registro de preço. Você se compromete a entregar aquele material ou serviço num período pré-determinado pelo edital através de uma ata que você assina. logo depois da licitação. Então se você participa de uma licitação de sistema de registro de preço com o fornecimento previsto para 12 meses a partir da assinatura da ata, você precisa precificar o seu produto imaginando que você pode fornecer em 12 meses. Porque senão, daqui a algum tempo, você tem que fornecer aquele produto e você já não tem mais custos. O seu fornecedor já reajustou o preço. Enfim, mantenha isso em mente. A sua precificação é completamente diferente daquela que você trabalha no balcão. E é isso, pessoal. Essas são as dicas iniciais que eu dou para quem já tem empresa e deseja migrar para o mercado de licitações ou agregar o mercado de licitações dentro dos seus canais de venda. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu curtir. Se você quiser comentar, me perguntar alguma coisa, pode comentar que eu te respondo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Valeu!